Aconteceu tudo à minha frente. O fumo, o pó, o barulho da chapa. Encostei a ver-me, liguei os quatro piscas e telefonei para o 112. Disse onde estava e o que se tinha passado. Com a ajuda do operador, dei mais informações que foram transmitidas às equipas de socorro. Em emergência, ligar 112 traz até nós o socorro necessário e tudo se resolve. Ligue só em caso de emergência. A sua chamada indivídua pode impedir o socorro a quem ele realmente necessita. 112. Todo socorro em caso de emergência. A sua chamada indivídua pode impedir o socorro.